E aí pessoal, já passamos por Ponta Grossa, hoje dia 6 de setembro de 2014, são 14 horas e 10 minutos, estamos na BR 277 que liga Ponta Grossa para casa, para Curitiba, é isso aí, isso aqui é a região de Campos Gerais, acho bonito andar por aqui, gosto, gosto de andar, planalto, estrada boa, tapetão, filé, movimento muito grande de caminhão na Salvador aqui, é constante, liga muito o norte do Paraná, o Porto, como já falei em vídeos anteriores, mas é uma região muito bonita de rodar, muitos campos aí, muitas plantações, dá umas paisagens bonitas, logo mais aí na frente é passar por São Luís do Puro, né, as fazendas é muito bonito, a olhada aqui para a direita aí para vocês verem, ó, os Pinheirais, tem umas costas d'água aí no meio dessas fazendas, dá um contraste muito bonito, é o jeito do dinheiro, né, aqui, olha aqui, essa aqui é muito bonita, vocês não estão vendo aí, mas olha lá, tem um, tem um PDP amarelo, muito bonito de fazenda, com certeza se eu estivesse em ele ia ter uma fazenda por aqui, a região aqui é show de bola, a região aqui é show de bola, a região aqui é show de bola, isso aí é tudo capim que eles plantam para para gato, para a criação de gato, mesmo quando você vê uns bolos assim, branco, é quando eles tiram o capim para fazer a silagem, né, na época de inverno, para vender, para guardar, fazer ração também, sei lá, tudo isso, pedagiozinho, para avaliar, é bom, não tem problema, tem pedagio não, só que problema é o preço, né, na verdade, muito caro, não tem essa, né, ainda mais rodovia que já está pronto, é só conservar, isso aqui, para quem não sabe, é uma mina de dinheiro, viu, chega de época de feriado, feriado, principalmente vocês verem aquilo da Dutra, da Bandeirantes, né, porque feriadão, ele chega a formar filha de três, quatro quilômetros, os carros da blindado, ficam direto ali, ó, tirando, de hora em hora eles estão tirando dinheiro, é muita grana, aí não tem fiado, não tem amanhã dinheiro de pago, aceita uma galinha e troca, não tem isso não, é dinheiro vivo ou não passa, as que mais dá dinheiro nesse país é pedagio, é uma fonte direta de dinheiro caindo assim, ó, constantemente, uma máquina de dinheiro, e a maioria dos donos desses pedagios aí é político, é deputado, é do governo, tudo envolvido nesses negócios aí, viu, esses grandes empresários aí, Serra Almeida, o cara que tem muito dinheiro, eles investem aí um dez por cento na rodovia, porque que trabalho vai dar mais uma rodovia disso aqui, nada, paga um salário de miséria pra esses coitados ficarem roçando aí em volta aí, ó, e ambulância, que é normal, deveria ser obrigatória, não precisava nem ter pedagem pra ter esse tipo de socorro, né, e a mina de dinheiro ali, pra fatura, muito dinheiro, aqueles pedágios da Dutra lá, principalmente aquele primeiro pedágio às vezes, pô, se não aqueles que vão pra Santos, no litoral, qualquer pedágio que vai pra litoral, chega época de feriadão, tipo se fosse um feriado uma quinta-feira, vocês já devem saber, já devem ter passado, eles chegam a ficar vinte, trinta, quarenta minutos, às vezes, até mais, às vezes, em fila de pedágio na época de feriado, e tanto carro, e aqueles carros fortes ficam ali do lado, recolhendo dinheiro, saiu e chega o ônibus, saiu e chega o ônibus, é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro, mas era pra tá andando em cima de porcelanato aí, ó, piso de mármore, pelo preço que paga e pelos constantes de reajuste, cada tempo passa, é reajustado, é aprovado o reajuste, por quê? Porque tem gente que ganha com isso, cara, por que que aprova o reajuste do pedágio? Aí, ó, que eu falei, os negócios brancos aí no meio do pato aí, ó, é tudo capim embalado aí pra fazer selagem, faz umas bobinas, né? Então, o que eu digo, esse dinheiro é, eles reajustam o pedágio por quê? Porque quem aprova e dá autorização pra aumentar o pedágio, o que o cara anda de avião, o outro também se o cara andar de carro, ele tá cagando de andando, porque tem dinheiro pra gasolina, é do estado, o dinheiro é do povo, que se lasca, é tudo, entendeu? Então, o que acontece? Aprova o pedágio por quê? Porque o cara ganha uma fazenda de açaí, ganha um jato, ganha um monte de dinheiro, não sei quantos milhões, vai de cinco quantos milhões pra um, e pronto, tá aprovado o aumento de pedágio de 15%, 10%, isso aí em três meses, rapaz, isso aí dá um bilhão de dinheiro nessas rodovias do país aí, ó, isso aí é um monopólio. Quem tem uma rodovia dessa como concessionário, como administrador, não tem empresa no país, no mundo, que dê mais dinheiro que uma empresa, uma concessionária de pedágio, você só, depois que você faz isso aí, ó, você só recebe, é igual motel, só vem dinheiro, só vem dinheiro, o que você gasta ali é o dobro daquilo, entendeu? É o dobro do valor, então o pedágio é bom, mas deveria ter um limite pra isso, viu? Sei lá, é muito caro, muito caro, porque pra quem utiliza a rodovia aí uma vez ou outra vai, mas pra quem anda direto todo dia, é caríssimo. Aí pessoal, estão chegando aqui já em São Luís e Brunan, daqui a pouquinho eu tô em casa tomando uma geladinha, vou lá no bar do Jacir, tomar uma gelada, dar um cheiro na réia, vou pensar que tá cheirosa hoje, se não tiver cheirosa, tá bem, mas a última vez que estive em casa não lembro muita sorte não, viu? Fui dar uma brincada lá mesmo, e pode parar, pode parar que é o canal vermelho hoje, falei, rapaz, olha lá, se você não tem jeito não, é verdade, pô, mas deu pra você viajar, chegar de viagem, você vai ali indicar a mulher, chega nela e aí, vamos coisar, mas não vai coisar na porra nenhuma não, hoje tem canal vermelho, falei, rapaz, mas só tem dois dias pra ficar em casa aí, é, e veio ontem, falei, lasca aí, certo? Ainda não dá jeito não, viu? Tem que ficar ali, tá aborricidinho, cabeça abaixo, fazer o quê? Daí vai pra estrada, vai fazer um 10 dias, né? Meu Deus, não é fácil, não é verdade, não é fácil não, viu? Se ficar aí 10, 15 dias em casa, chegar em casa, pegar um canal vermelho e lasca você tudo. Falou, galera, fica o registro aí, um abraço, tudo de bom!